A evolução humana é marcada pelo desenvolvimento físico, emocional e espiritual. Mais do que a transformação biológica, a verdadeira evolução ocorre no campo das ideias e valores. Ao longo dos séculos, a humanidade passou de uma visão limitada e individualista para uma busca por um propósito maior. Evoluir espiritualmente significa ampliar a própria percepção sobre o valor da vida, desenvolvendo compaixão, compreensão e respeito pelos outros. Uma das principais formas de evoluir é através da caridade, pois ao ajudar o próximo, nos conectamos com algo maior que nossos interesses pessoais. Caridade não é apenas doação material, mas um ato de empatia e solidariedade que transcende fronteiras sociais e culturais. Ao praticar o bem, um indivíduo se torna mais pleno, reforçando o entendimento de que a felicidade não está na posse, mas na partilha. Evoluir espiritualmente é, portanto, adotar uma postura mais compreensiva e altruísta. Cada ação positiva é um passo em direção à paz interior e à harmonia com o mundo ao redor. Assim, a evolução humana é impulsionada pela consciência de que somos todos parte de uma unidade e que, ao contribuir para o bem comum, beneficiamos a nós mesmos e a toda a humanidade.